Meu Deus quer que há no mundo, que eu não ouço a gaita tocar. Meu Deus quer que há no mundo, que eu não ouço a gaita tocar. Sou eu, Antônio de Ipanema, Cabuco, rei do Urubá. A base de tudo isso é a mediunidade, é a espiritualidade, que ela foi deixada, nos apresentada pelos nossos povos antigos, pelos nossos ancestrais. E isso eu sempre falo, que hoje é tudo muito simples, só da gente manter e seguir aquilo que eles deixaram. E isso eu quero fazer e estou fazendo para uma nova geração, que é apresentar essas raízes, essas ervas, essas folhas que curam. Só precisa a gente crer, só precisa eles terem o conhecimento. Na nossa época, na época dos nossos mais velhos, dos nossos avós, não utilizava muito medicamento de farmácia. Da farmácia nós conhecemos medicamento, e das nossas plantas, remédio. Nossos remédio, nossas plantas medicinais. A gente tem que fazer esse trabalho de conscientização ao nosso povo, que é isso que a gente está fazendo, que as plantas curam. É a farmácia de Deus, que ele deixou o nome das plantas, tudo, e nos serve para a nossa cura. Oh, minha mãe natureza, o que é que eu vim fazer aqui? Oh, minha mãe natureza, o que é que eu vim fazer aqui? Se nesse tratamento que a gente está fazendo, e mais, e chá, e banho, e essa coisa abafador, que a gente tem muita coisa assim, da gente mesmo. Se a gente fazer tudo isso e não resolver, então é a hora de você procurar o médico, porque o médico, ele é fundamental. Precisa uma conjuntura, uma aliança muito bem casada, para entender um ao outro. Aí funciona. Que a medicina, o SUS, ele é maravilhoso. Mas foi aí que nossas plantas medicinais deixaram de valer. Aí vem a função do pajé, de chegar e conscientizar esse povo a voltarem a usarem seus remédios tradicionais. São suas plantas, suas raízes, suas cascas de pau. É mais fácil eu tomar hoje um remédio controlado, para me dormir, ou eu ir na mata buscar uma casca de mulungu, para fazer um chá para me tomar. Antigamente, não existia médico. O médico que existia, chamava doutor raizeiro, e criou-se tudim com a medicina tradicional, feito pelas mãos daquele raizeiro e daquelas pessoas que reconheciam o medicamento tradicional. E hoje nós estamos procurados, para saber o que é que serve para tal doença, a dor de cabeça, a dor nos ossos, uma desinteria. Então nós estamos sendo procurados, porque nós sempre estamos fazendo esse trabalho, repassando esses saberes e o poder que tem as plantas medicinais. Maria José, conhecida carosamente como Lica, ela trabalhava como técnico de enfermagem e trabalhava aqui na farmácia. Então ela deu iniciativa de ter um cantinho aqui na farmácia das evas medicinais. E aí a saúde indígena, a saúde chucuru, o polo base, ele passa a aderir a isso. E aí começa a ver essa visão e começa a sentir a importância de também ser trabalhada a medicina indígena dentro da FUNASA, dentro da saúde indígena. A saúde veio, ela ajuda, as equipes estão para ajudar, mas a gente tem a natureza para a gente, a gente tem esse fortalecimento da natureza. tem um olhar diferente para a medicina indígena, para as tradições indígenas, para a forma que nós indígenas curamos o nosso povo.